Hoje eu tô com o trio que vai dominar a cidade Hoje eu tô com o trio que vai dominar a cidade Alô DJTS, DN, Duarte Avisa nessa porra que é hora do blackout Blackout, 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 blackout Blackout no baile funk, eu quero ver geral com os flash Blackout no baile funk, eu quero ver geral Vê só se não filma a Bruna apagando um buquete Vê só se não filma a Duda apagando um buquete Vê só se não filma a Bruna apagando um buquete Vê só se não filma, não filma não, pai filma não Vê só se não filma a Duda apagando um buquete Ele fica Bota lá pra mamar no escurinho Bota lá pra mamar no escurinho Da heavy, bota ela pra mamar no escurinho Bota ela pra mamar no escurinho Da heavy, vai Tô louco, tô quase Tô louco, tô quase As menina aqui do baile Tá mamando na heavy As menina aqui do baile Tá mamando na heavy As menina aqui do baile Tá mamando na heavy As menina aqui do baile Tá mamando na heavy As menina aqui do baile Tá mamando na revista É o DJ do Ártica O DJ do Ártica é o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? Filma não, pra filma não E só se não filma, tudo tá pagando um buquete E só se não filma, tudo tá pagando um buquete E só se não filma, não filma não, pra filma não E só se não filma, tudo tá pagando um buquete